Seu José, a gente percebe que o senhor está com algumas esfoliações, até uns pontos mesmo na mão. O senhor pode nos contar o que aconteceu? Mas eu posso. Assim, do acontecido lá, a minha esposa, ela tem problema de armidisco. Aí eu trouxe ela aqui na rua pela tarde para tomar uma injeção, para melhorar a dor. E vamos voltando aqui para lá, vamos direitinho aqui em nossa mãozinha aqui. E veio um rapaz de uma carreira muito alta, de uma moto maior do que a minha. E ele vai, passa para mim, vai cruzar nós aqui. Ele passa aqui, cruzou na nossa frente lá e não dava para passar a moto dele. Porque eu ia na mão certinha aqui, ele foi e entrou por aqui. Ele entrou por aqui e lá na frente não deu para ele passar, ele fechou a gente, a gente caímos. E nós ficamos lá, ele abandonou nós lá, nós ficamos caídos no chão lá. E aí ele se enfadiu do lugar. E aí vinha um rapaz, falamos para um rapaz de um carro lá, para vir deixar nós aqui no hospital. E fez a ultrapassagem pela direita? Foi. Ele fez a ultrapassagem errada. Porque ele tinha que cortar para pegar a mão dele aqui. Ele cortou foi que ia beirando aqui, já fora da hora da estrada também. Talvez achou que ia dar e na hora aconteceu isso. E aconteceu isso. E aí eu estou nessa situação que você estava vendo e a minha esposa estava com a mão quebrada. Ele prestou socorro no momento? Nada, nada, só fez, deu um problema, montou na moto e correu. Ele é conhecido seu? Eu conheço assim de pouco, mas eu vi, disse que ele mora num pau d'arco. Ele disse que ele mora lá num pau d'arco. Ele não teve nada, que ele montou na moto e correu. E como foi que ficou a situação da sua moto? A minha moto está nova, eu tenho quatro meses de comprar, a moto está bem aqui, está toda relada a minha moto. Quebrou aqueles coisas da frente, quebrou dos lados, quebrou, relou as frentes todinhas, toda relada. Só o senhor teve prejuízo, né? No caso, só foi o tipo de prejuízo maior. O que é agora que ele arca com as despesas? É, a gente está aqui para ele ver as minhas despesas, né? E aí cumprir as peças da minha moto que ele bagaçou ali, né? Que estava nova. Preciso colocar mesmo as peças e compõe o que eu tenho gastado lá para cá, né? Então, eu vou fazer as peças e compõe o que eu tenho gastado lá. Então, eu vou fazer as peças e compõe o que eu tenho gastado lá. Então, eu vou fazer as peças e compõe o que eu tenho gastado lá.